Ronaldo Nazário chegou no Cruzeiro, já deu entrevista e começam a surgir os primeiros reforços da era Ronaldo, entre aspas, no Cruzeiro. No vídeo de hoje eu vou te falar um pouquinho de alguns nomes que estão sendo especulados no Cruzeiro pra 2022. Mas antes, faz o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo porque ajuda muito na divulgação do conteúdo. Façam que o YouTube pegue este vídeo aqui e recomente pra muito mais pessoas. Também façam que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui. Futebol, Mercado da Bola, Cruzeiro, enfim. Então deixa o teu like no vídeo que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouquinho de alguns nomes que estão no radar do Cruzeiro. Bom, o Cruzeiro anunciou recentemente o William Oliveira, que chega por empréstimo do Ceará, que você não falou aqui no canal, então só dando uma atualizada. É um bom jogador, já foi campeão da Série B, tanto pela América, tanto pela Chape. 28 anos de idade, bom reforço pra nível Série B, excelente. Acerta o Cruzeiro nessa contratação. Outro jogador aí do Ceará, que ainda não foi anunciado mais, está muito próximo. Esse Ceará, na verdade, acabou o contrato, está livre. É o Gabriel Dias. Bem próximo, segundo algumas informações, ser anunciado pelo Cruzeiro. E eu não tenho como falar aqui que não é uma boa contratação, até porque, num vídeo de sugestões pro Cruzeiro pra próxima temporada, eu falei sobre o Gabriel Dias, né? Falei que era um jogador interessante pro Cruzeiro, vou deixar até aqui no card. Lá tem outras sugestões de reforços pro Cruzeiro. Inclusive, se o Cruzeiro fosse comprado, na época, um shake árabe, mas não foi shake árabe, foi o Ronaldo. Então, vale também, caso o Cruzeiro conseguisse acertar reforços e serem interessantes, o Gabriel Dias tá lá. Porque eu acho o Gabriel Dias um bom jogador pra nível da Série B do Brasileiro, né? Um jogador que tem uma experiência, a base do Palmeiras, passou pelo Inter, passou pelo Fortaleza, passou pelo Ceará. Tem um nível técnico interessante pra Série B, marca bem pra Série B. Pode jogar como lateral direito, pode jogar como volante, pode jogar como zagueiro. Então, pra esse nível de competição, né? Ele não vem numa temporada muito boa no Ceará, mas pra jogar Série B, eu acho o Gabriel Dias um bom jogador. Eu acho que ele vai agregar bastante no time do Cruzeiro nessa competição. Acho que ele vem pra brigar e até pra ser titular do Cruzeiro. Não acho que é um jogador pra ser longo do Cruzeiro. Não acho que vai ter um pico na sua carreira maior do que ele teve ali, mais ou menos, no Fortaleza, que acredito eu. Acho que ele não vai muito longe. Mas eu acho que pra jogar uma Série B pro Cruzeiro, uma temporada na Série A como reserva, é um jogador super interessante. Já sabe até onde ele pode chegar, duvido que ele passe muito disso. E o que ele pode chegar, acho que pra jogar Série B é bem interessante. Agora um cara um pouco diferente, um cara que poderia ser pra mais temporadas, é o Rafael Cabral, que tá no Reading da Premier League, na Inglaterra. Informação da Rádio Itatiaia que interessa e que existe interesse e que começaram as conversas pela contratação do jogador. Que pode ser liberado. Então, talvez não precise negociar, provavelmente não vai precisar negociar direto com o clube inglês. Que eles estão com problemas lá, financeiros, pra fechar e tudo mais as contas. E então, né, fair play financeiro lá da Premier League. Então ele poderia chegar, ele é reserva lá, um time, poderia chegar pro Cruzeiro de graça, né? Só fechando diretamente com o jogador. Mesmo assim, ele tem contrato até meio do ano. Então, daqui a pouco, se os caras vão liberar, dá pra estar um pré-contrato, fechar com o cara e vir jogar a Série B pro Cruzeiro. Contrata outro goleiro bom e ele vem pra brigar com esse goleiro na Série B. Dá pra fazer isso, sim, pra próxima temporada. E o Rafael Cabral tá com 31 anos de idade, caso não lembrem. Surgiu no Santos, 2010, 2011, foi campeão da Libertadores pelo Santos. Muito bem, ótimo goleiro. Na época, se esperava que fosse, de repente, um titular de seleção brasileira. Chegou a receber convocações. Mas ele não virou isso. Mas ele é um bom goleiro, né? Tá há muito tempo na Europa, desde 2013, jogando no futebol europeu. Passou pelo Napoli, passou pela Sampdoria e tá há dois anos no Reading na Inglaterra. Então, o cara tem uma boa experiência em nível europeu, muitos anos lá. E que tem um nível bom, que poderia ser um goleiro pra chegar e jogar alguns anos no Cruzeiro. Acho que ele tem potencial pra ser um titular de um grande time brasileiro. Ele tem potencial pra isso. Então, acho interessante que o Cruzeiro se interesse nessa contratação. Porque é um jogador que realmente pode fazer alguma diferença pro Cruzeiro nos próximos anos. Não só agora pra próxima temporada. Mas, enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham desses primeiros reforços aí do Ronaldo. Que até então trabalhou em renegociar, em liberar, em polêmicas. E agora tá começando a buscar algumas contratações pro Cruzeiro agora pra 2022. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando de tudo isso. Muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau.